Vamos falar agora do feriado da independência que está acontecendo em todo o Brasil. A expectativa, claro, era de inúmeros desfiles, muita gente juntinha para acompanhar, como aconteceu no ano passado, né? Mas este ano, devido a esse novo cenário de pandemia, a coisa mudou, a coisa está diferente. Vamos ver. Cada novo 7 de setembro estávamos acostumados a ver muita gente nas ruas. Famílias reunidas para prestigiar o tradicional desfile cívico, que este ano precisou ser cancelado. A Prefeitura de Mossoró, em conformidade com o governo do Estado e com o governo federal, não vai realizar durante todo o feriado de 7 de setembro o tradicional desfile cívico, que facilmente lotaria todo esse trecho da Avenida Alberto Maranhão. Neste momento, então, tudo vazio. O pessoal em casa e outras pessoas também aproveitaram para viajar, mesmo com todas as recomendações quanto ao isolamento social e também evitar aglomerações. A Prefeitura, mesmo assim, também informou que terá uma programação alusiva com a banda Arthur Paraguai, pedindo à população para não comparecer nas ruas. Esta banda foi criada em 2 de agosto de 1936 pelo então prefeito Padre Mota. No caso, são 84 anos abrilhantando eventos diversos. Neste dia 7 de setembro, em que comemoraremos 198 anos da independência do Brasil, não teremos o tradicional desfile cívico-militar em virtude da pandemia. Contudo, a banda sinfônica municipal Arthur Paraguai estará às 17h na Praça Cícero Bias, em frente ao Teatro de Zui Rosado, fazendo uma apresentação alusiva ao Dia da Independência. Ainda foi possível registrar um ato simbólico na Praça do Teatro de Zui Rosado. Ainda foi possível registrar um ato simbólico na Praça do Teatro de Zui Rosado. Ainda foi possível registrar um ato simbólico na Praça do Teatro de Zui Rosado.